Não é, Licoção? É, desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, ele está sempre perto. Procedir todos e presenças a me envolver, a me proteger, Deus que guarda em Israel, Deus que guarda em Israel, Deus que guarda em Israel. Procedir todos e presenças a me envolver, a me proteger, Deus que guarda em Israel. Procedir todos e presenças a me envolver, a me proteger, Deus que guarda em Israel. Procedir todos e presenças a me envolver, a me proteger, Deus que guarda em Israel. Procedir todos e presenças a me envolver, a me proteger, Deus que guarda em Israel. Procedir todos e presenças a me envolver, a me proteger, Deus que guarda em Israel. Procedir todos e presenças a me envolver, a me proteger, Deus que guarda em Israel. Procedir todos e presenças a me envolver, a me proteger, Deus que guarda em Israel. Procedir todos e presenças a me envolver, a me proteger, Deus que guarda em Israel. Deus me guarda a mim, Deus me és fiel, Deus me enche, que não me deixará. Tua palavra é a verdade, Deus me apagou, Jesus te quer, tua mão me brilhará. Tua palavra é a verdade, Deus me enche, que não me deixará. Tua palavra é a verdade, Deus me apagou, Jesus te quer, tua mão me brilhará. Tua palavra é a verdade, Deus me apagou, Jesus te quer, tua mão me brilhará. Tua palavra é a verdade, Deus me apagou, Jesus me apagou, Jesus te quer, tua mão me brilhará. Música Aleluia!